Salve, salve galera, estou aqui na Casa Cochromes, super legal, um espaço cultural maravilhoso e daqui a pouquinho vamos entregar essa grande placa aqui, votos de louvor e congratulações a Cochromes pelos belíssimos trabalhos prestados aqui na cultura do Cascavel, na batalha vai acontecer daqui a pouco a batalha também, juntamente com a Sueli, juntamente aqui com o Kai e tantos outros nomes, né? Estou vendo o Cascavel Dancers também na área, muita gente olha só que vibe legal essa galera, muita energia que a galera participa aqui na Casa Cochromes então nada mais justo do que nós entregarmos aqui também com a galera, beleza galera? Estamos juntos! Salve, salve galera, agora estou aqui com o gigante, grande irmão José da Cochromes com toda a família, com todos os coletivos recebendo agora essa placa aqui, votos de louvor e congratulações da Câmara no Sport de Cascavel, quero agradecer a todos os vereadores também que aprovaram mas você meu irmão, merece todo o teu trabalho, todo o teu emprego na cultura tá aí, uma honra enorme estar contigo em toda essa cena cultural Isso, muito obrigado Serginho, obrigado por esse reconhecimento, por auxiliar a gente a ter esse reconhecimento dentro da Câmara dos Vereadores e essa premiação aí pra gente, isso daqui é uma honra enorme, um reconhecimento do nosso trabalho uma visão da Prefeitura pelo que a gente está fazendo e é o que a gente precisa, a gente precisa de apoio, avanço, progresso aqui pra família inteira, isso aqui vai ajudar muito na nossa caminhada Espero que a gente esteja muito em frente Vamos em frente, irmão, parabéns ao presidente, obrigado, parabéns Cochromes, galera, muita coisa legal, muita energia boa, estamos juntos